Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG, walkie, craftskate, trouxe mais vídeo Seguinte galera, como você pode investir aqui novamente no Skyminigames né E hoje mano, eu vou jogar aqui mais uma pastinha da Skyrise aqui junto com você, beleza? Então se você é excluído, tem vídeo da Skyrise aqui no canal Que eu trago mais vídeos assim desse estilo aqui pra vocês Eu peço que você deixe seu like aí, beleza? Inscreva no canal se ainda não for inscrito Que é muito, muito importante mesmo E também ative o sininho de notificação de vídeos novos aqui do canal né E é isso mano Seguinte galera, hoje eu vou jogar com uma textura aqui muito da hora, muito legal E bem leve aqui né, pro seu Minecraft galera Lembrando que ela é pra versão 1.11 do Minecraft né Mas ela funciona muito bem na versão 1.8.9 né Que é a que eu tô usando galera E o nome dela é... É B-L-C-K né 32 E é isso aí mano Então eu vou jogar dois partidinhos aqui né Com ela pra vocês verem como é que é Então se você curtir é só pegar ela aqui no link Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem baixar né E bora lá Beleza galera, cai aqui no mapa correto né Vamos ver o que você ganha aqui mano O mapa que é correto né Como vocês podem ver ela deixa as paradas bem diferentes mesmo né E é isso aí mano O que mais eu achei interessante dela foi a espadinha galera Que deixa a espadinha bem da hora, bem legal né Calma aí, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Beleza mano Aqui, vou tentar equipar isso aqui ó Agora galera, como é que fica legal velho Olha a espadinha de diamante como é que fica mano Eu achei bem da hora, bem legal né A armadura também muda E é isso mano Vou tentar ruxar agora Meu Deus do céu velho Esse cara vai tentar tacar o ovo Meu Deus do céu velho Quase que ele consegue Quase que ele consegue matar na real né E é isso aí mano Vou tentar ruxar agora Esse cara ali vai conseguir ruxar Vou tentar matar ele pra pegar as coisas que ele pegou né Beleza meu paro Você vai morrer já Beleza mano Vai morrer já meu parça Meu Deus do céu velho Caraca mano Nossa velho Ah não Meu Deus do céu Mano Vou tentar subir por aqui velho Vou tentar dar a volta nesse cara Beleza Subi Agora Meu Deus Agora eu vou tentar matar ele mano Beleza, olha o combo Mano do céu Já morre meu parça Vai pro void Caraca, matei ele no alto ainda mano Meu Deus do céu Agora tem outro cara aqui ó Vou matar ele aqui agora Mano, você vai morrer Meu parça, você vai morrer meu parça Ah, ele tá pedindo um print parceiro Agora não dá pra print não Aqui tem outro cara aqui Aqui mano, vou tentar matar ele Meu Deus do céu velho Beleza, taquei no void Nossa que frenético aí mano Essa partida logo no início Enfim, vamos comer Agora vou tentar rushar pra cá galera Pro fist Pra ver se a gente consegue ganhar né De boa E é isso, vamos ver se ninguém Taca nada na gente também né Quando a gente estiver rushando Que nem esse cara Ele tá pedindo print galera Tira ou não tira o print que fez esse cara Acho que vou tirar sim velho Vamos lá Aqui é perigoso tirar print Porque ele pode me combar E eu posso cair no void aqui mano Mas enfim É isso né Vou ficar aqui atrás dele já Agora eu vou meter o pé Meu Deus Nossa velho Mano do céu Cara que susto velho Nossa chegou outro cara ali Combando nós dois galera Meu Deus do céu Nossa velho Tá vindo atrás de mim agora mano Oh my god Fui tirar print com o cara Acabei me ferrando Mas enfim Ainda não morri né Ainda tenho esperança de sobreviver Vamos tentar ir pro fist Não, acho que não vai dar pra ir pro fist né Porque esse cara não vai sair da minha cola Enfim galera Vou tentar tacar uns ovos nele né E é meu parça Acertei velho Enfim Eu acho que o esquema vai ser A gente ficar rodeando Até a nossa vida regenerar né mano Porque senão não vai dar certo né Já tem que comer já Calma aí velho Eu acho que se eu Se eu for no PVP com ele agora Acho que eu consigo Matar ele né mano Nossa velho Ele tá perguntando se eu tô hack Galera Eu vou colocar assim Só pra provocar ele Pode vir meu parça Agora o cara vai virar Vai virar um monstro galera Vai querer me matar Tudo que é custo Calma aí Cadê ele Cadê ele velho Não tá mais atrás de mim mano Será que alguém conseguiu Ruxar pro fist Ih tá pedindo salve galera Vou mandar um salve pra ele Salve Beleza Vamos tentar ruxar pra cá Acho que ele vai me matar agora Nossa velho Sai daqui meu parça Meu parça Meu parça Beleza mano Pode matar ele Meu Deus do céu Ah você é hack meu parça Ah não Ah não Por que que eu fui te mandar salve Nossa galera O cara é um hack também viu Não toma knockback velho Mano do céu Caraca velho Se eu soubesse Eu não teria que mandar um salve Meu parça Não gosta de hack Não dá real Ninguém gosta né Enfim mano Vamos tentar ir pra uma dessas ilhas Que o refil já chegou A gente vai matar esse hackzão de boa né Nossa velho O maluco é um hack desgraçado galera Meu Deus do céu mano Enfim Vamos tentar pegar as feijas daqui né Tentar pegar o arco também Meu Deus do céu velho Tá Tá com esse aqui em mim também Tem que se ligar pra ver se não tá vindo atrás de mim aqui agora né mano Que eu preciso me equipar né De boa É nóis galera Agora vamos tentar achar uma enderpole velho Ih se matou mano Nossa velho Que sorte galera GG mano Eu acho que ia ter que matar ele né Mas enfim Eu espero que tenha gostado dessa partida Agora vamos pra próxima Vamos que vamos galera Cai aqui no mapa de Vila Hobbit né Vamos ver se consegue ganhar aqui mano De boa E é isso né Vou tentar pegar as feijas aqui no nosso baú Beleza A gente se equipa aqui né Pegue a posição boa mano Caiu a posição de speed aqui né Vai ser ótimo pra gente Vamos que vamos galera Vamos rushar Vamos lá Tomara que ninguém derruba né Enquanto a gente estiver rushando Já dá a chance pra gente pular Então a gente pula Bora tentar pegar as feijas aqui desse baú daqui mano Desse canto aqui Ótimo Vai ajudar a gente pra caramba né Bora lá Vamos vir por aqui Tentar pegar as feijas desse outro baú que tem bem aqui né Beleza galera Peguei né Nossa velho não peguei o arco Bora tentar subir aqui Deixa os caras se matando ali mesmo E é nóis Enquanto isso a gente vai Vai matando os caras Beleza mano Tentar matar os caras aqui agora Beleza matei Ótimo Agora a gente come Nossa velho já tá aqui a posição de speed Precisa comer Tentar matar esse cara daqui mano Morre meu parça Vai pro void já Meu parça Nossa Fiquei não tomando aqui back mano Era hack Só acho que eu matei ele velho Serviram velho Caraca Você é louco o bicho Enfim galera Tentar matar ele agora Meu Deus do céu velho Ô parceiro Ô parceiro Tá indo pra onde Nossa velho O cara voou pro void Mano do céu Agora deixa eu voltar aqui galera Rapidinho Tentar matar esse cara aqui Ah não Caio que tá hack meu parça Mentira Nossa velho Caiu no void Beleza Caraca que sorte mano Nossa O cara parecia que não tomava o knockback Que doido mano Nossa Agora falta só Falta só esse tal de T-Punish né T-Punish 100 Pra gente poder ganhar A gente tem enderpull mano A gente tem um monte de coisa aqui Eu tô dando mole velho Você é louco bicho Nossa Que partida frenética também mano Enfim Vou tacar esse aqui em mim Eu tenho bússola também Eu posso se atrair desse maluco Logo mais ver galera Acho que ele tá lá em cima velho Então ele deve tá em uma dessas ilhas Tentar pegar esse enderpull Pra poder tentar matar ele Aqui ele aqui Beleza mano Nossa ele vai morrer já meu parça Vai ser combado já Vai ser combado meu parça Meu parça vai morrer já Ô cara Nossa velho é hack Ele é hack só de graça Beleza Matamos galera GG mano Mas bom galerinha Foi isso aí tá Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Eu peço que deixem um like aí Beleza Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito mano Que é muito importante mesmo tá Se vocês curtiram essa textura Lembrando que eu vou deixar ela aqui na descrição Foi isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado mesmo tá Se gostaram desse vídeo Eu peço que deixem um like aí Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito Ative o sininho de notificações De vídeos novos aqui no canal tá Pra vocês ficarem por dentro De todos os vídeos aqui Que eu postar aqui pra vocês E é isso aí galerinha Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui